Tenho 24 anos e há três namoro com uma pessoa muito bem de vida. Ele me pediu em casamento, mas exigiu que seja pelo regime da separação de bens. Nesse caso, se um dia a gente se divorciar, eu terei direito a algo? Devo aceitar? Olha, embora existam exceções, no regime da separação de bens, nada se divide em caso de divórcio. E aí eu vou te falar como vai ser. Você vai ter seu trabalho, vai ganhar seu dinheiro, mas você vai estar sempre limitada aos horários das responsabilidades da casa e dos filhos. Já ele, por saber que você vai estar cuidando de tudo, vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar e ficar ainda mais rico do que já é. E aí, em caso de divórcio, ele vai mandar você embora de casa e vai falar que você nunca ajudou em nada. Então, o meu conselho é, melhor casar com o pobre pelo regime da comunhão parcial de bens, que vocês vão ter a chance de construir uma vida juntos, do que com o rico pela separação de bens que vai jogar na sua cara a vida inteira, que você mora de favor na casa dele. Né? Né?